Aqui tem o bando de louco, louco a partida em Corinthians! Fala Fiel, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Dia 16 de março de 2020, eu sou Gustavo Beritelli e esse é o episódio número 23 do nosso podcast Olheiro da Fiel. Hoje com o pós-jogo da partida entre Corinthians e Ituano. Jogo válido pela décima rodada do Paulistão 2020, que aconteceu ontem, dia 15, às 16h em Itaquera. 4h da tarde. Tem ainda nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas do Timão, o Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a semana e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast, então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, não perca tempo. Assim você sempre será avisado quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do Coringão. Segue a gente e inscreva-se sempre, arroba, olheiro da Fiel. Pois é, Fiel, o Timão foi a campo neste domingo para enfrentar na nossa Arena o Ituano, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. Com portões fechados devido à ordem da Federação Paulista de Futebol, após instruções do Ministério da Saúde, o time mais uma vez não conseguiu embalar e completou a sexta partida seguida sem vitória na competição. Mais um empate em jogo decisivo e agora o time vai precisar fazer as continhas para se classificar. O técnico Tiago Nunes não fez modificações em relação ao time indicado para jogar durante a semana, indo a campo com o Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Carlos. Camacho, Cantidio, substituído pelo Arauz no segundo tempo e Luan. Johnny Gonzalez, Everaldo, substituído pelo Janderson e Bocelis, também substituído no segundo tempo pelo Wagner Love. Na primeira etapa, mais uma vez o Corinthians iniciou a partida tentando imprimir intensidade e mais uma vez sem conseguir. Ainda desorganizado, porém aparentemente um pouco mais entrosado, o time manteve a posse de bola nos primeiros minutos, mas não conseguiu criar chances. Diante de um time acuado do Ituano, desde o princípio, o Corinthians foi se abrindo e num lance despretensioso, o lateral da equipe do Ituano abriu o placar, com um cruzamento do lado esquerdo que foi direto para o gol, vencendo o Cássio, que falhou no lance de acordo com algumas opiniões, com outras não. O fato é que o cara meteu um cruzamento na esquerda e acertou uma bola na gaveta, ele não estava nem olhando para o gol. Após isso, o time visitante que já estava com a proposta de jogar se defendendo recuou mais ainda, o que fez o Corinthians, enfim, conseguir chegar com mais intensidade, conseguir levantar a sua linha de defesa e criar mais oportunidades. Na mais clara delas, Bozzelli, cara a cara com o goleiro, quase empatou aos 28 minutos do primeiro tempo, em lance de uma boa defesa do adversário e a bola na trave após. O Cantillo também assustou e também foi parado na boa atuação do goleiro do Ituano, tentando uma bola de dentro da área na defesa a queima-roupa do goleiro deles. Já no apagar das luzes, após um bom passe do Everaldo, o Luan conseguiu empatar o jogo, finalizando com frieza, com categoria, aos 47 minutos do primeiro tempo, evitando a derrota parcial aí na primeira etapa. O segundo tempo começou mais frio, com menos intensidade e oportunidades de ambos os lados. O Corinthians, aparentemente mais pressionado pela necessidade de vencer, um pouco de nervosismo, tentava avançar, enquanto o Ituano se fechou de vez e buscava contra-atacar. O Janderson, o Arauz e o Wagner Love entraram, mas não o emplacaram. O Janderson até entrou bem, mas não adiantou muito não. E o Corinthians, mais uma vez, não conseguiu vencer, mesmo jogando em casa. Alguns números aqui da partida para vocês. Chutes, Corinthians 18, Ituano 11. A gol, Corinthians 6, Ituano 3. Posse de bola, 70% para o Corinthians e 30% para o Ituano. Passes, 637 para o Corinthians, 276 para o Ituano. Faltas, 8 para o Corinthians, 12 para o Ituano. Escanteios, 13 para o Corinthians e 4 para o Ituano. Eu disse no último pós-jogo da partida contra o Novo Horizontino, que pela sexta, sétima, oitava rodada, enfim, mais ou menos, o Corinthians tinha mais posse e mais domínio do jogo e mais uma vez não revertia isso em vitórias. E isso aconteceu mais uma vez. Os números não mentem. No jogo de ontem, 70% de posse de bola para o Corinthians. Quase o triplo de passes do adversário, quase o dobro de finalizações e o placar 1x1, igual. Um ponto positivo, que embora eu tenha ficado putaço com o resultado, eu preciso ser justo e colocar também, é que o time do Corinthians parecia um pouco mais organizado, mais entrosado em campo e conseguiu criar mais chances do que tem criado habitualmente. Então isso foi bom. Faltou só botar a bola para o fundo das redes, né? Que é o que importa, é o principal. Mas me pareceu, ainda que levemente, um time mais organizado. Mas ainda assim, gente, não dá para aceitar. Prestem atenção nesses números aqui. Eu prometi no último pós-jogo que eu traria e eu trouxe o índice de finalizações certas do Corinthians nesse campeonato. Só para provar esse fundamento que está muito ruim. Então vamos lá. Contra a Inter de Limeira, foram 13 chutes e somente 2 no gol. Contra o São Paulo, 9 chutes e 2 também no gol. Contra o Agua Santa, 17 chutes e somente 5 no gol. Contra o Santander, incríveis 21 chutes e só 6 no gol. E contra o Novo Horizontino, foram 13 chutes e mais uma vez só 2 acertos no gol. E ontem não foi tão diferente, 18 finalizações e somente 6 certas no gol. Se a gente pegar uma média desses jogos, só desses 6 últimos jogos aí que o time não venceu nenhum deles. O time chutou em média 15,1 vezes por jogo ao gol. Total de 91 finalizações. Aí a gente pensa, ó, que mudança em relação ao time do Cariri. Mas se a gente olhar a mesma média desses chutes, só que que acertaram o gol, foram somente 3,8 chutes certos no gol por partida. 23 ao todo nessas 6 partidas. O Corinthians não acertou nem 30% dos chutes que realizou no gol. Então, nesses 6 últimos jogos, o time finalizou 91 vezes, acertou 23 no gol e desses 23 marcou somente 4 ridículos gols. Mais uma porcentagem aqui pra vocês. De todas as finalizações do Corinthians nesses 6 jogos, de 91 finalizações, fez 4 gols, equivalente a 4,3%. Gente, isso é um número ridículo. Se eu for lá chutar, eu faço mais do que isso. Eu tenho certeza. Um time profissional, que ganhou tanto que ganha o Corinthians de salário. Que come a comida que eles comem no clube. Que tem as instalações, a estrutura do clube que eles têm. Não pode fazer isso nunca. É completamente fora da curva. É inaceitável. Bom, eu não queria, mas eu trouxe em destaques positivos do Corinthians de ontem. Pra mim, ninguém foi acima da média, ninguém se destacou. Mas vale um crédito pelo gol e pelo jogo de ontem ao Luan. Ele teve mais mobilidade, ele participou mais da partida. Foi diferente ontem, foi bem. Não desequilibrou, mas ele foi eficiente. Então, meu destaque positivo vai pra ele. Outro, nem tanto por ter jogado tão bem ontem, mas é mais pela evolução, é o Johnny Gonzalez. Pois é. O colombiano, depois de aparecer três vezes aqui como destaque negativo em três jogos que participou, podia até pedir música já, ontem foi bem na partida. Ele pareceu mais à vontade pra jogar pelo lado direito, parecia mais encaixado com a posição e conseguiu ter uma partida melhor. Chegou a criar algumas oportunidades, nada de incrível, mas criou. Então, eu vou dar essa moral pra ele aqui hoje, vou colocar ele como destaque positivo. Foi bem ontem o Johnny Gonzalez pela primeira vez no Corinthians. E o destaque negativo dessa vez vai pra dois caras que costumam ir bem. Primeiro, o Cássio. Eu sei que ele tem moral pra dar e vender, eu nunca questionei a qualidade e eficiência dele, mas ele não foi bem e eu preciso falar. Pra mim, foi falha dele também no lance do gol do Tuano. Foi sim um chute despretencioso, bem sem intenção do jogador deles, que o cara nunca mais vai acertar na vida outro chute igual, mas era um jogo muito importante, era um jogo decisivo. Então, por mais que tenha todos esses aspectos, o Cássio não pode tomar um gol desse. Ele tava adiantado e vacilou. Pra mim, isso quebrou as pernas do time do Corinthians. Tomar esse gol aí com 15 minutos, destruiu o nosso preparo emocional e até tático também, né, consequentemente. Uma vez que o time visitante voltou todo fechado lá atrás e se fechou mais ainda do que já tinha iniciado a partida, dificultando ainda mais as coisas pro Corinthians. Então, infelizmente, destaque negativo pro Cássio aí ontem, mas logo, logo tem clássico, jogo decisivo mais ainda e eu sei que o gigante vai brilhar e compensar a partida de ontem. Esperamos por isso. E outro destaque negativo foi, pra mim, ontem, o Bocelli. Pois é, outro que não costuma estar aqui também. Nosso argentino artilheiro ontem teve uma chance de ouro pra marcar, pra empatar o jogo pro Corinthians ainda na metade do primeiro tempo e perdeu uma chance cara a cara com o goleiro do Tuano. Não foi só por isso, lógico, não posso julgar por somente um lance, mas ele não foi bem, não conseguiu se impor ante a defesa do time adversário. É claro que uma jogada não condena o cara, mas se eu coloquei o Cássio aqui também nos destaques negativos por ter sofrido esse gol, que não tem nem como atribuir 100% de culpa pra ele, não seria justo eu não colocar o Bocelli também, portanto, destaque negativo pra mim ontem para o argentino. Com o empate, o Timão chegou aos mesmos 11 pontos da Ferroviária, mas pulou pra terceira posição no Grupo D, onde ainda vê de longe o Bragantino na liderança com 17 pontos e o Guarani em segundo com 13 pontos. Porém, com um jogo a menos, jogo que acontece hoje na segunda-feira contra a Ponte Preta. O Corinthians depende de resultados positivos e de tropeços dos seus adversários pra conseguir avançar às finais do campeonato. Lembrando que o time já não alcança mais o Bragantino pelos critérios de desempate e vai brigar somente pela segunda vaga do Grupo D. A próxima partida do Timão é o Clássico contra o Palmeiras, novamente em Itaquera, jogo que inicialmente estava marcado para o dia 22 de março, agora no próximo domingo, às 16 horas. Porém, após uma reunião da Federação Paulista de Futebol com os times que disputam o Paulistão, foi decretado suspenso o campeonato por tempo indeterminado por conta das instruções do Ministério da Saúde, da CBF de todas as organizações esportivas ou não ao longo do mundo por conta do coronavírus, do Covid-19. Portanto, até segunda ordem, nada de jogos nessas duas rodadas que faltam para o fim da primeira fase do Paulista, então vamos esperar para ver quando o Timão entrará em campo novamente. E é isso aí, fiel. Assim foi a partida do Timão pela décima rodada do Paulistão 2020, mais uma decisão que infelizmente não foi vencida. Agora o Corinthians tem somente mais duas chances de passar as finais. Sem data ainda para os jogos por conta da paralisação do campeonato, o time terá tempo aí para treinar, então vamos aguardar e esperar bons resultados. Em breve nós teremos aqui também o episódio número 24 do nosso podcast Olheiro da Fiel com o News Semanal, trazendo para você todas as notícias que movimentaram a semana do Esporte Clube Corinthians Paulista e trazendo mais detalhes aí dessa paralisação do campeonato. Sempre estamos com as enquetes no Twitter, com o palpitômetro trazendo as apostas para os jogos e o top fiel com a aposta dos jogadores para a semana do Corinthians, então siga a gente lá, arroba Olheiro da Fiel em todas as redes sociais, tem Facebook, tem Instagram e tem Twitter, e tem também, claro, lembrando, o nosso podcast no Spotify e no YouTube. Siga a gente, inscreva-se no nosso canal, e assim você sempre será notificado quando nós tivermos novos episódios para você não perder nada do nosso Timão. Logo, logo tem mais para vocês, fiel, fiquem ligados aqui, confira sempre as novidades do Corinthians, as análises de jogo, pré e pós partida, e muito mais. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel, muito obrigado e vai Corinthians! Vamos Corinthians! Esse jogo! Esse jogo! Éxito! 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 Amém.